Sem preocupação, só um teste mesmo. Pode ser qualquer coisa, né? Só um teste, porque tem demais. Sou filha do Deus Altíssimo Sou filha do Deus Altíssimo Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansa, descansa Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Puxa o microfone pra pegar você Não tá pegando o favor direito E agora? Agora tá muito em cima também E agora? Baixa ele só um pouquinho pra pegar o violão também Assim Pode baixar, vai, canta um pedacinho O fogo de Deus é fé É força dentro de mim O fogo de Deus é fé É força dentro de mim O fogo de Deus Alegra a alma Liberta o homem Traz paz e espírito O fogo de Deus O fogo de Deus O fogo de Deus Vê se eu sei Como é que faz isso Dá o play Dá o play O play é aonde? É aqui na frente, é? É na parte de trás Ainda tá gravando Para de gravar Deixa o toque